...que sentou no banco dos réus, foi condenado a mais de 17 anos de cadeia. Coloca a reportagem no ar. Ivan Santana dos Santos, de 23 anos, foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado no júri popular que aconteceu na última quinta-feira no Fórum de Maringá. Ivan foi considerado culpado pela morte do caminhoneiro Leocir Pio Ferreira, assassinado aos 43 anos em agosto de 2021, no conjunto Oduvaldo Bueno, em Maringá. Olha, do ponto de vista da defesa, não foi aquilo que a defesa esperava. A defesa esperava, inclusive, uma absolvição, porque a defesa tinha uma tese de violenta emoção, né? E os jurados não acataram. Na verdade, a votação foi muito apertada, porque três jurados votavam com a defesa e quatro com o Ministério Público, né? Considerando tudo o que aconteceu aí, o resultado foi importante e satisfatório, porque é o nível máximo da pena que ele poderia pegar. Conforme o que foi apresentado aqui no tribunal do júri, Ivan matou Leocir durante a tentativa de desocupação de um imóvel. As investigações apontaram que uma residência desocupada, que pertencia ao sogro da vítima, havia sido invadida por algumas pessoas sem autorização. Leocir e o sogro foram, então, ao local pedir a desocupação e acabaram sendo atacados. O caminhoneiro foi ferido por disparos de arma de fogo e, mesmo socorrido ao hospital, não resistiu e morreu horas depois. Ivan foi detido pela polícia ainda na época do crime e, desde então, foi mantido preso. Embora o julgamento dele seja soberano, vamos recorrer, ver o que vai dar no tribunal, né? Se o tribunal reforma essa sentença. Mas, do ponto de vista defensivo, os jurados não agiram com a verdadeira justiça. O júri que começou às nove horas da manhã só terminou no início da noite. A família da vítima acompanhou o julgamento. Foram vários os momentos de emoção. Após a sentença, Ivan foi reconduzido à penitenciária de Maringá para o cumprimento da pena. Está preso, mais de 17 anos de cadeia para cumprir, depois do crime que ele matou esse caminhoneiro ali na região do conjunto do Valdo Bueno. Uma encrenca que aconteceu, que poderia ter sido evitada. Mas, infelizmente, a tragédia aconteceu. Agora o rapaz vai ficar um bom tempo na cadeia.